Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Rolê Aleatório. Pra você que não me conhece, sou o Jonathan. Hoje nós vamos falar de quê? De coronavírus? É claro que não. Vamos falar de série, vamos falar de uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, da HBO, True Detective. Mas primeiro pra você que não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, tá como IamJonathanWinchester, no Facebook, Jonathan Winchester. Vai lá, manda uma mensagem, manda sua sugestão de vídeo, pede seu vídeo lá que a gente vai procurar fazer da melhor forma possível, beleza? Hoje vamos falar de True Detective, mais especificamente da primeira temporada, porque são três, três temporadas. A última foi lançada agora em 2019. Em 2017 teve a segunda temporada com Vince Bong, Rachel McAdams, Colin Farrell, elenco de peso, né? Terceira temporada é Marshall Ali. O último filme dele, se não me engano, foi Green Book. Um filme bom pra caramba também. A primeira temporada conta nos papéis principais do Detetive Rusty e Detetive Hart, que é o nosso querido aqui, Woody Harrelson. E no papel do Rusty é o Matthew McConaughey, nome de peso. Matthew McConaughey e Woody Harrelson também estão na co-produção, junto com o Nick Pizzolatto. O Nick Pizzolatto também que é o diretor da série, que mandou muito bem na fotografia, na sonoplastia ali, captando o som dos ambientes, tanto dentro das salas quanto fora, nas filmagens feitas ao ar livre, na mata, né? Conforme eles iam investigando ali na Louisiana, na época do... Depois do furacão Katrina também. Inclusive é por causa disso que eles estão dando essa entrevista que ele tá aqui atrás. O caso se passa de 95 a 2012, no caso 17 anos sem solução. Eles acharam até que tinha prendido o cara. Mas eu não vou contar muito sobre o que acontece na série pra você dar uma olhada. Os episódios tem média de 50 minutos a uma hora. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu gosto, porque um episódio de série de uma hora pra mim é maravilhoso, pra quem gosta. Ainda mais desse tipo de série, que é série investigativa, série policial, sobre investigação, sobre comportamento das pessoas, entendeu? Sobre relacionamento entre as parcerias, né? No caso dos dois ali, dos detetives Rust e Hart. Que os dois são tipos de pessoas extremamente diferentes. Cada um tá num extremo. O detetive Hart é um cara mais família, um cara mais padrão, assim, sonho americano. O cara tem esposa, tem duas filhas. Ele tem um bom relacionamento com todo mundo ali, é um cara popular, todo mundo gosta dele. Vai ali no bar, toma um amor com os amigos, volta pra casa. Tem aquela situação básica ali de quem quer ver uma vida normal. Já o Rust, que é o Matthew McConaughey, que tá aqui atrás de mim agora, dando uma entrevista lá. Pros detetives que vão entrevistar eles em 2012, na linha do tempo da série. Ele tem uma perspectiva diferente de mundo, né? No caso, ele perdeu mulher, perdeu filha. Então, ele tem uma visão completamente diferente. Ele até comenta uma certa hora ali, pra quem gosta desse tema de ciência, de linhas temporais e tal. Ele falou que ele tem uma perspectiva de quarta dimensão. Ele consegue tá ali no lugar, onde tá tudo acontecendo. E também consegue tá vendo de fora, tendo uma perspectiva diferente. Segundo ele, ele consegue enxergar nas cenas dos crimes, e no quadro geral do que está acontecendo, ele consegue enxergar um monte de outros detalhes que os detetives comuns não conseguem. Por causa da ideia de que a sociedade e tal, seguir aquele rumo padrão de vida. Ele não tem isso. Ele consegue enxergar coisas que ninguém vê. Ele tem um caderno gigante, que ele anota detalhe por detalhe das cenas do crime. Ele faz desenhos, inclusive das cenas dos crimes. Ele faz desenho das vítimas, dos detalhes do que tinha na cena do crime. Então, ele consegue ter uma perspectiva muito maior, um campo de visão muito maior do que qualquer outro detetive. Inclusive, o Hart começa a ter umas certas intrigas com ele por causa disso. Porque ele fala que o cara é estranho e tal. Mas, no final das contas, os dois, por serem de pensamentos muito diferentes, acabam que eles se completam ali. Porque um ajuda de um jeito e o outro ajuda de outro. Por ser mais sociável, o outro por ser mais insociável, ele consegue enxergar coisas nas pessoas que estão ali e tal, tentando mentir uma prova o tempo todo. Segundo ele, ele parte do princípio que todo mundo tá mentindo. Até ser contrariado. Por isso, o personagem dele, pra mim, é o melhor da série. Porque ele consegue chamar a atenção da gente em relação às diferenças sociais. Não digo financeiras, mas em comportamento, mais em ideias, sabe? Então, pra mim, ele é o que chama mais atenção na série. E o Hart também. O Hart é um cara bom. Mas, assim, o personagem do Rust me chamou mais atenção. Porque ele tem muitos papos filosóficos ali, pra quem gosta dessa parada de filosofia, de psicologia. Ele fala. Você vê na casa dele, tem muitos livros. Ele lê muitos livros. Ele é um cara extremamente inteligente. Então, ele sabe do que ele tá falando. É claro que, às vezes, parece arrogante. Mas, pra quem conhece o personagem dele, começa a assistir. E começa a entender o personagem. Sabe que não é arrogância. Sabe que é o comportamento dele. Que, inclusive, é o que mais chama atenção ali na série. É claro, além dos assassinatos, da perseguição contra esse serial killer. Que ninguém consegue pegar durante 17 anos. Então, se passa, basicamente, de 1995 a 2012. No final da série, vocês vão ver que eles vão, do jeito que eles vão solucionar. Vai ser muito bom. São oito episódios, assim, pra mim, são oito episódios maravilhosos, magníficos. Porque a somnoplastia tá boa. Os enquadramentos de câmeras tão ótimos, maravilhosos. O Nick Pizzolato fez um ótimo trabalho na direção ali, nos diálogos. Se você prestar bem atenção, tiver paciência de prestar bem atenção nos diálogos. Se puder ver o episódio mais de uma vez também, é bom. Porque tem muitas coisinhas. Se você deixar passar no final, assim, das contas, você não vai entender muita coisa. Mas quem tem paciência, quem gosta de uma coisa assim, sem muita tiroteio, muita ação. Tem. Tem tiroteio, tem ação, tem umas perseguiçõezinhas aí. Porém, é mais na conversa, mais no diálogo. Pra você que gosta disso, é um prazo cheio. É maravilhoso. É suspense. Tem um pouco de ação. Um pouco de terror em algumas cenas, assim, tem alguns diálogos com ex-policiais, com pessoas de religião. Então, ó, é uma série muito boa da HBO. Pra mim, é uma das melhores que eu já vi até hoje, assim. Série policial, pra mim, é a melhor. Até agora, não vi nenhuma que passasse por cima dessa aí, né? Nem CSI, que todo mundo gosta, todo mundo fala, mas essa aí é como o próprio nome diz. True Detective. Então, eles vão em cima de uma coisa ali. Eles mostram a realidade, mostram a convivência dos dois, mostram a investigação. Mostram as diferenças sociais, as diferenças emocionais. As diferenças nos pensamentos e comportamentos das pessoas. Então, é uma série que, ela, ela junta tudo isso e uma coisa só. E pra você que tá aí, ela te prende. Ó, tá passando aqui, então, na primeira cena de crime. Então, é maravilhoso. Maravilhoso. Um ótimo trabalho da HBO com esses dois caras aí. Inclusive, o Matt McConaughey também tá como produtor. O Woody Harveston também tá como produtor. Na segunda temporada também, eles estão na coprodução da segunda temporada, tá? As segunda e terceira temporadas também são muito boas, mas... Pra mim, a primeira é a melhor. Pra você que viu o vídeo até o final, deixa o comentário aí, por favor, de forma educada. O que você achou da série, se você já viu, se você não viu ainda e vai ver. Deixa o comentário aí depois que você vê. Pede o seu vídeo, se você quiser que eu faça um vídeo sobre a segunda temporada, sobre a terceira também eu faço, certo? Por enquanto, vai ser essa aí que, pra mim, foi a melhor, certo? Muito obrigado pra você que viu o vídeo até o final. Não esqueça de dar o like aí, de se inscrever no canal. Dá uma força pro Jonathan. A gente vai continuar fazendo vídeo aí, dois, por semana, três, certinho? Obrigado, até a próxima, pessoal. Valeu!